Olha, eu reencontrei, na verdade, a Secretaria da Educação, né? Porque passei 15 anos da minha vida dedicados a ela. Então, eu reencontrei a SEDU com alguns projetos em andamento, construções coletivas dos nossos profissionais da educação e outros projetos que estão parados com questões, assim, financeiras, questões de pessoal mesmo. Então, nós estamos hoje com um projeto de reconstrução e avanço, que é o nosso lema, né? Para que esses projetos, aqueles que aprovados por um comitê que nós criamos logo na primeira semana, esse comitê de avaliação técnica e pedagógica de projetos, ele seja consultado diante de cada projeto e que, assim, nós possamos dar, então, esse avanço. Eu criei uma linha temporal de planejamento e, dentro dessa linha, nós estamos tentando avançar a evolução desses projetos que impactam... Dá algum exemplo para a gente? Olha, um dos projetos que eu vou dizer a você, o primeiro e o mais impactante é o do kit escolar, né? Nós já estamos revendo essa questão do kit, da forma que ele é hoje entregue ao alunado. Por exemplo, ele foi crescendo ao longo do tempo, ele era licitado em forma de lote único, aí passou a ser licitado em parcelamento de lotes, né? São três lotes esses de agora e nós já formamos, então, dentro do comitê de análise, um estudo técnico aprofundado sobre os cartões, né, que os pais possam utilizar. A nossa meta é que esse pai e essa mãe não tenham dificuldade nos próximos anos para a chegada do kit. O que nós percebemos... Agora, esse ano a senhora vai ter problema na entrega do kit? Definitivamente já temos. Já temos. Já temos, porque a licitação iniciou em agosto do ano passado. E o que acontece? Como é que se faz para mitigar esse prejuízo de não ter esse material? Quer dizer, a equipe está sendo preparada... O professor, ele trabalha com alternativas, ele trabalha com... Sempre você tem qualquer escola, seja pública ou privada. A privada, quando ela tem, talvez, uma matrícula tardia, material que vem, às vezes, de rede, ele vem depois. Então, você tira a cópia. Todo mundo tem problema emergencial, mas não, obviamente, do tamanho, do volume da rede municipal. A senhora está dizendo que para os próximos anos, seguramente, a gente não terá mais esse problema. Mas a senhora encontra uma situação que a licitação tem andamento, que não vai ter esse material. Quer dizer, como é que a senhora vai tocar a rede nesse sentido? E qual é a preocupação, e completando aquilo que o dedo da fala, às vezes, os professores da própria rede reclamam de tantos projetos que você esquece do dia a dia. É tanto pendurigalho nessa árvore de Natal que se esquece o básico, o arroz com feijão, o dia a dia, aquilo que garanta ao aluno o mínimo necessário para um avanço de qualidade, sabendo interpretar o texto, sabendo fazer as contas básicas, enfim, conteúdo pré-requisito para que ele possa avançar. Qual é a sua visão nesse sentido, e como os professores estão sendo orientados a trabalhar, independente de ter ou não material que vem no kit? Exato. Primeiramente, o que nós fizemos? Com essa certeza de que nós não teríamos o kit no primeiro dia de aula, em função de vários problemas relacionados ao Tribunal de Contas e respostas da Prefeitura, o que nós fizemos? Nós criamos, então, uma compra rápida de 11 mil mini-kits, que são compostos por caderno, lápis e borracha, ou básico. Perfeito. E dessa compra, nós fizemos um estudo de vulnerabilidade e baixa renda dos alunos através do Bolsa Escola. Esses kits estão sendo distribuídos desde a semana passada para essas escolas que apresentavam essa figuração, não como baixa vulnerabilidade. Também fizemos uma reunião sexta-feira com... Porque tem aluno que tem o material, né? Em umas regiões mais distantes da cidade, bolsões mais carentes, é que ele não tem a condição nem do caderno, né? Então, né? E em algumas regiões até tem, né? Exatamente. É para esses alunos que nós fizemos essa ação emergencial. Os professores, nessa reunião que nós tivemos na sexta-feira passada, dia 3, com suporte pedagógico, supervisores, diretores, orientadores pedagógicos, e vice-diretores, nós orientamos para que aquela escola que tem a reserva técnica já comece a fazer a distribuição para o alunado. E também estamos alertando os pais, que aqueles que podem contribuir com esse início de aula, como era no passado, vendo o seu material escolar, ou aquele que sobrou do ano passado, ou se o pai puder fazer uma aquisição mesmo do básico para o seu filho, para começar o ano, nós temos muitos casos de que os pais têm essa possibilidade. São situações distintas, né? A rede municipal, ela lida com os alunos de alta vulnerabilidade e também com os alunos que têm um pouquinho de poder aquisitivo um pouquinho melhor e usam o serviço público como deve ser realmente. É verdade, eu acho que é a mesma situação que enfrentar a área de saúde.